Boa tarde. Estamos no ar com o Vale Urgente. Ô, Dijão, posso ler o TP? Estamos no ar com o Vale Urgente, hoje dia 8 de abril de 2020. Só voa alto quem não tem medo de cair. É brincadeira, hein? Tá muito baixo, não consegui, tem que deitar aqui pra ver o TP. Bom, hoje eu quero dizer a vocês o seguinte. Gente, nós só vamos falar de coisas boas aqui no nosso programa. Acompanha aqui, só pra eu pegar aqui, Dijão. Vamos falar de coisas boas no nosso programa, porque quem quiser saber, quem quiser ficar com o seu psicológico abalado, vai assistir outro canal de televisão. Vai assistir outro jornal, e aí você vai ficar, não vai dormir. Vai falar, nossa, morreu quantos? Nossa, tá morrendo muita gente, etc e tal. Não sei se você vai ouvir outra, vai assistir outro programa, porque no nosso programa nós vamos tentar colocar aqui pelo menos coisas boas. Se não, eu fico com a Maria, vai com as outras. A galera só fala essa porcaria desse vírus aí o tempo inteiro, mas é perigoso. Todo mundo está sabendo disso já. Eu vou ficar fazendo, imitando os outros, fazendo ctrl-c, ctrl-v. Tá legal. Que acompanha todo o veículo, olha, porque o veículo, a emissora tal está falando disso, e você não está? Não. Eles fazem o deles, eu faço o meu. Eu não aguento mais falar desse negócio. Então vamos falar de coisas boas. Mesmo que seja disso, vamos falar de coisas boas. Eu acho que isso é interessante para você que acompanha o nosso programa sempre, né? Eu estou achando aqui para a gente colocar dados para você ficar mais tranquilo. E é a pura realidade, né? Está todo mundo preocupado, ouvindo só, morreu mais tantos. Abriu o jornal, tantos morreram. Caixões, covas e... Pelo amor de Deus, né? Vamos mudar um pouco? Vamos deixar isso aqui melhor? Então vamos lá. Gente, para você ter uma ideia, no mundo, olha que notícia boa. No mundo, 30, aliás, 3 mil pessoas, 3 mil pessoas, 3 mil pessoas foram curadas. No mundo todo eu acho isso aí, né? Olha só, quantas pessoas foram curadas. Ninguém fala disso. Aí tem mais. O Davi Upi, ele... É Upi ou é Upi? Como é que é o nome do cara? Hein, os seus... É Upi mesmo. É? O Ip, o Ip, né? Escreveram o Upi aqui para mim. O Ip. Ele foi curado. Só que, meu, o Datena perguntou para ele, olha, você foi curado com o que, hein? Cloroxina? Não, eu não posso falar. Eu não entendo. É para melhorar ou para piorar? Hein? É isso que eu pergunto aqui. Aí o cara foi curado desse Covid-19. Já sumiu, inclusive. E aí a galera pergunta, não posso falar. Mas você quer que cure? Qual a intenção disso? É para curar ou é para sacanear? Hein? Responda isso para mim. Não, eu fui curado, mas não posso falar qual a medicação que eu fui curado. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Está entendendo por que eu não vou ficar falando sobre essa palhaçada aí? Ele é infectologista, responsável. Olha só, hein? Olha o cargo do cara. Agora, ele é diretor do Centro de Gerenciamento de Combate ao Coronavírus. Infectologista, foi curado do corona. Mas eu não posso falar. Você quer ajudar a população ou deixar a população no fundo do poço? Entendeu por que eu não vou ficar falando sobre isso? Se eu tiver errado, se você falar, ah, Tony, eu queria assistir seu programa, que você ficasse falando dessa porcaria o tempo todo. Então vai assistir outro canal de televisão. No meu horário, eu me recuso a falar disso. Falar de coisa boa. E quebrar as mentiras que estão divulgando aí também, né? Boa tarde, Elvis e Jesus, comandante da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos. Tudo bem? Boa tarde, Tony. Tudo bem? Boa tarde aí, os telespectadores do Vale Urgente. Tudo bem. Ô, Elvis, tem muita gente falando aí com medo de sair de casa e dizendo que vocês vão prender. Agora, aprender não, desculpe. É multar. A ordem agora é multar a pessoa. Eu até falei com o Pasquini. O Pasquini falou, Tony, fala com o comandante da guarda, né? Ele que está mais na rua aí e tal. Enfim, tem essa determinação para multar a pessoa que sair de casa, ô Elvis e Jesus? E a multa vai ser aplicada como? No CPF da pessoa, se é que isso é verdade? Não, Tony. É bom esclarecer isso. Não existe uma previsão legal de multa para a pessoa física que está na rua, que está caminhando, enfim, fazendo alguma atividade na rua. Não existe. O que existe é uma determinação. É de orientação com relações àquelas aglomerações, em porta de supermercado, porta de banco, porta dos atacadistas, né? Então, as equipes da fiscalização, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, elas vão fazer a orientação de manutenção de distância mínima de dois metros, né? Mas não existe uma previsão legal para aplicação de multa na pessoa física. O que existe, a previsão legal é para aplicação de multa na pessoa jurídica, ou seja, nas empresas. E até, Tony, é bom esclarecer isso, é uma multa pesada, de 5 mil reais dia. Então, para as empresas. Para a pessoa física, não. É mais um fake news, como você bem falou no começo aí, da sua apresentação, é para causar um impacto psicológico negativo nas pessoas. Muito bem, Elvis. É por isso que eu prefiro falar com as pessoas que estão ligadas do que ficar ouvindo a galera aqui do quanto pior, melhor. Agora, fiquem espertos, porque as pessoas vão ser multadas. Está aí o comandante da Guara dizendo que é mentira. Isso é fake news. Está entendendo por que eu quero parar de ficar repassando essas coisas mentirosas? Que a galera parece que juntou todo mundo e falou, vamos só divulgar o terror. Vamos causar o terror na cabeça da população. Ridículo isso, sabe? Você não tem outra coisa para fazer, né? Comandante Elvis, da Guarda Civil Municipal. A Guarda recebeu um destaque aí, como a melhor guarda, eu acho que do Estado de São Paulo, porque não do Brasil. Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, pela forma que vocês agem, pelo equipamento, enfim. E pelo treinamento também. São pessoas inteligentes, educadas e treinadas. Sabe lidar com o munícipe, sabe lidar com o indivíduo fora da lei. Enfim, são pessoas dentro de um equilíbrio importante para um agente da Guarda Civil. Claro, um nível de resposta para cada situação, né, Tony? Você tem que ter um nível de resposta para cada situação de atendimento. Nós atingimos o grau de satisfação aí de 660 pontos. Nenhuma instituição de Guarda Municipal no Estado de São Paulo, né? O INSAT que faz esse levantamento é um organismo independente. Nenhuma outra Guarda Civil Municipal no Estado de São Paulo atingiu esse índice altíssimo de satisfação. Por conta da organização interna, dos equipamentos, uniformes, viaturas, motocicletas, os nossos EPIs. E como você falou aí, a questão do treinamento, né? Muito importante. Tudo isso vai traduzindo no sentimento de pertencimento a uma determinada instituição. No nosso caso, a Guarda Civil Municipal, que alcança mais uma vez um índice elevado de satisfação. Eu acho que isso é muito importante. E o trabalho que vocês vêm fazendo hoje na cidade de São José dos Campos, no tocante, a prevenção, inclusive. Existem pessoas, né? Muitas pessoas estão em casa. Então, com relação à ocorrência ligada ao crime Elvis de Jesus, comandante da Guarda Civil Municipal, tem diminuído também, né? Pelo menos nesse período aí de quarentena. No período da quarentena, houve uma redução dos indicadores criminais de São José dos Campos, que já estavam baixos, né? Então, por falta aí de atividade humana intensa, né? O povo na rua e tal, esses índices tenderam a cair. O que aumenta um pouco são as demandas de natureza administrativa, Tony, que é aquela perturbação de sossego, perturbação da paz pública. Um pessoalzinho aí que insiste em promover fluxo de música, né? Com aglomeração de pessoas. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, Tony. Eu acho que é muito importante falar isso. O cara que organiza fluxo, que organiza as aglomerações, ele pode ser preso, conduzido e preso por crime de hondo. Inclusive, sem possibilidade de pagamento de fiança, de graça ou indulto. Muito bem, Elvis. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar aqui? Ah, tá. Uma pergunta aqui para o Elvis e Jesus. Tony, com a quarentena, reduziu o número de funcionários, ou seja, de agentes da Guarda Civil Municipal, de GCMs, ele coloca aqui nas ruas? Ou o quadro continua o mesmo? O efetivo continua o mesmo? O quadro do dia efetivo continua estável. Naturalmente, nós tivemos que afastar, por conta de uma questão de precaução de saúde, dar férias de 30 dias para alguns GCMs, que têm 60 anos ou mais. Lembrando que nós podemos nos aposentar com 70 anos, né? Então, nós temos um quadro pequeno de pessoas que estavam trabalhando em postos e nós tivemos que fazer a dispensa das férias de 30 dias. Mas o efetivo de motocicleta, o efetivo de viatura, aquele que dá a resposta para a sociedade, ele permanece estável, né? Não tivemos nenhuma baixa. Nós estamos trabalhando, Tony, nos últimos dias, junto com a equipe do diretor Fábio Paschini, da fiscalização, estamos apoiando eles. E eles estão nos apoiando também, é importante citar isso. Nós estamos trabalhando com a equipe lá do Paulo Guimarães, secretário Paulo Guimarães da CEMOB, apoiando os agentes de trânsito e eles nos apoiando também. Operações integradas com a Polícia Militar, lá com o 46, com o pessoal do Coronel Pires e aqui no primeiro com o pessoal do Coronel Luiz Alves. Nós estamos tirando o nosso serviço normalmente, nesse período com maior atenção às questões administrativas. Muito bem. E só para a gente dar uma reforçada, então, essa questão que vai multar as pessoas é mentira. Isso não é verdade. Não existe previsão de multa para pessoa física. Existe, sim, a previsão de multa para pessoa jurídica, para empresa, ou seja, aqueles bares que insistem em permanecer abertos, aqueles estabelecimentos que não podem estar abertos e estão funcionando, estabelecimentos que não atendem a regra lá de uma pessoa a cada 15 metros quadrados. Tudo isso tem previsão de multa e nós estamos trabalhando durante 24 horas por dia para fazer e cumprir esse decreto executivo. Muito obrigado, Elvis. Tenha uma boa tarde, bom trabalho. Você sabe o carinho que eu tenho pela Guarda Civil Municipal de todas as cidades, não só de São José, de todas. Eu aprecio muito o trabalho de vocês e respeito. Um grande abraço, Elvis. Muito obrigado, Tony. Eu quero me despedir agradecendo você, a sua equipe de profissionais de produção, o pessoal seu de estúdio, da técnica, né, que produz o seu programa e a abertura que você dá para a nossa instituição. Então, quero fazer aqui um agradecimento público, através do seu programa, a nossa Inspetoria de Materiais, que tem trabalhado aí 18 horas por dia, a fim de atender a demanda dos nossos operacionais que estão lá na rua, na ponta da linha. Muito obrigado, Elvis. Boa tarde. Obrigado, você. Boa tarde. Pensando nos cuidados da saúde, né, dos clientes e colaboradores, é óbvio, né? A Top Car continua oferecendo os melhores serviços com qualidade no atendimento e respeito ao cliente. Olha que coisa boa, hein? A recomendação é que fique em casa, porque a Top Car vai buscar o seu carro e vai devolver após a realização dos serviços. Olha que coisa boa. E você vai conferir agora o que tem de promoção para te ajudar, mesmo indo buscar o seu carro e devolvendo na sua residência. Pneu aro 13, a partir de R$ 127,90. Pneu aro 14, a partir de R$ 167,90. Pneu aro 15, a partir de R$ 197,90. Pneu aro 16, ou a partir, é importante dizer isso, que tem outras marcas também que você, por então a partir, começa com R$ 217,90, viu? Agora, as pastilhas de freio, a partir de R$ 49,90. O jogo, viu? Na troca, você ganha um alinhamento em 3D e mais um ano de garantia. Olha que coisa maravilhosa. E você pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão. Então, aproveite também o kit Revisão e o Mega Combo Top Car, com preços especiais. Então, agende já o seu serviço através do telefone que aparece na tela do seu televisor. 0800-942-7800. Ou pelo WhatsApp também. 12-99613. Vamos de novo. 9-99613-51110. Anotou? Então, confie no maior, melhor e mais completo Centro Automotivo de São José dos Campos e região, para você ter a tranquilidade e se proteger desse troço aí, viu? Do Covid-19. Deus me livre. Chama o intervalo que a gente volta já e tem novidades no programa. Aguenta aí. Aguenta. Aguenta aí. Aguenta.